Bom dia, bom dia para todos. E que esse bom dia venha cheio de paz, cheio de amor, cheio de luz, cheio de resplendor dessa grandiosa fonte que nos envolve. Curiosamente, há sempre uma pergunta que todos deveriam se fazer. Quem somos? Aonde estamos? E o que podemos? E, resumidamente, isso significa quem eu sou, onde estou e o que posso. São colocações belíssimas para podermos entender não apenas o nosso dia a dia, mas o motivo pelo qual estamos. Eu nunca costumo imaginar que não declino para erros. Claro que faço, porque humano sou. Faço julgamentos precipitados, muitas vezes analiso fatos pelo meu ângulo e não pelo todo. Por certo, errei que errarei outras vezes. Mas tenho o costume de perceber quando preciso fazer o correto, o justo. E isso eu fiz muitas vezes e, por certo, o farei outras. assim somos todos nós. Todos nós somos assim. Vou relatar para vocês o fim de semana pedidos de alguns relatando o que é um casamento místico. Um casamento místico, acima de tudo, dentro da ordem, dentro dos valores da filosofia espiritualista, seria uma união que já acontece dentro de casamentos universais. Por exemplo, o sol e a lua, a lua e a terra, o poder do céu com o poder do planeta celestial, o chão, a terra. São casamentos essenciais. e, na terra, para a criatura ou e as criaturas ganharem formas, temos os angelicais. E, além dos angelicais, os elementares. E os elementares que produzem as formas na terra, produzindo casamentos entre informação e elos, em fontes de toques e de energia o tempo todo, se dividem em quatro elementos. Terra, ar, água e fogo. Então, quando você vai casar e quando você vai fazer uma cerimônia de uma bênção, de um casamento, onde as almas envolvidas são extremamente ligadas à mãe terra, à mãe natureza, você precisará, sem dúvida, chamar essas fontes de energia para que elas produzam naquele amor, realização, eternidade, paz e grandeza. Assim o é e assim sempre será. Espero que esta explicação possa ajudá-los a entender o porquê de um círculo, porque o círculo é a máxima dessa fonte, o porquê do abraço à árvore sagrada, a mais antiga que tinha naquela região, e o porquê dos elementos como o pão, a fita e outras coisas para os que lá estiveram. mas deixo com vocês a certeza de que o casamento místico casa mentes, casa vontades, abençoa esses elos, mas a convivência, a harmonia, o elo, a compreensão, a tolerância a esse casamento, só quem pode fazer são os noivos, o elemento ativo e passivo, a palavra e o silêncio. Que Deus desenvolva e que aos noivos queridos possa existir sempre a nossa fonte e o nosso amor presente. presente.